Little Angel Português Não, Bingo, não! Esse é o meu tênis favorito Então pare de morder Ah! Esse é o meu tênis favorito Estou brava pra valer Espere, pois tá tudo bem Olhe, o Bingo quer brincar com você Tudo bem ficar feliz Tudo bem ficar triste Às vezes temos medo Outras vezes ciúmes E se ficar com raiva Tudo bem também São os sentimentos, veja bem Ah não, meu carrinho! Esse é o meu carrinho E você quebrou Esse é o meu carrinho Fiquei triste Sim, senhor! Olha só, eu consertei Consertei o carrinho pra você Epa! Obrigado! Tudo bem ficar feliz Tudo bem ficar triste Às vezes temos medo Outras vezes ciúmes E se ficar com raiva Tudo bem fica tudo bem também São os sentimentos, veja bem O que é isso? O que é isso? Não quero ir deitar? Não quero ir deitar Olha, não tem nenhum monstro ali Não se preocupe Eu ficarei aqui Eu vou cuidar de você Tudo bem ficar feliz Tudo bem ficar triste Às vezes temos medo Outras vezes ciúmes E se ficar com raiva Tudo bem também São os sentimentos, veja bem Cadê meu ursinho? Cadê o meu ursinho? Ele sumiu Cadê o meu ursinho? Fiquei triste sim, senhor Sorria Sorria, sorria meu menininho Aqui está o seu querido ursinho Tudo bem ficar feliz Tudo bem ficar triste Às vezes temos medo Outras vezes ciúmes E se ficar com raiva Tudo bem também Os sentimentos são pra viver Vamos lá, filho Diga, Joãozinho O que foi? O que você quer? Não, não Não precisa gritar Não, não Não é assim que se pede Sem chorinho Se acalme, Joãozinho Está tudo bem Não precisa chorar Conto! Diga, Joãozinho O que foi? Já tá cansadinho Não, não Não precisa gritar Não, não Não é assim que se pede Sem chorinho Se acalme, Joãozinho Está tudo bem Não precisa chorar Ataque do tomara Ataque do tomara Diga, Joãozinho O que foi? O sol tá muito quente Não, não, não Não, não Não precisa gritar Não, não Não é assim que se pede Sem chorinho Se acalme, Joãozinho Está tudo bem Não precisa chorar Achou? Ahahahah Achou! Achou! Diga, Joãozinho O que foi? Relaxe no seu banho Não, não Não precisa gritar Não, não Não é assim que se pede Sem chorinho Se acalme, Joãozinho Está tudo bem Não precisa chorar Então o dinossauro viveu Feliz pra sempre Fim Diga, Joãozinho O que foi? Já tá com soninho Não, não Não precisa gritar Não, não Não é assim que se pede Sem chorinho Se acalme, Joãozinho Está tudo bem Não precisa chorar Ah! Ufa! Ah! Ufa! Brinquem direntinho Divirtam-se Eu vou primeiro Eu vou primeiro Eu vou primeiro Quero brincar Eu vou ser o primeiro Eu vou primeiro Eu cheguei antes Sim, eu cheguei primeiro Pra brincar Bem direitinho Espere sua vez de usar Quando brincar Seja educado Com paciência pra esperar Brincar e se divertir Brincar e se divertir Brincamos direitinho Assim que é divertido Eu vou primeiro Quero brincar Eu vou ser o primeiro Eu vou primeiro Eu cheguei antes Sim, eu cheguei primeiro Quando brincar Quando brincamos Temos que revezar Educado assim Vejam vocês Primeiro a sua vez Depois é a minha vez Brincar e se divertir Brincar e se divertir Brincar e se divertir Brincamos direitinho Assim que é divertido Eu vou primeiro Quero brincar Eu vou ser o primeiro Eu vou primeiro Eu cheguei antes Sim, eu cheguei primeiro Pra brincar juntos Bem direitinho Aprendam a esperar Vejam bem Primeiro a sua vez Depois é a minha vez Brincar e se divertir Brincar e se divertir Revezar é justo Revezar é justo Sim Eu vou primeiro Quero brincar Eu vou ser o primeiro Eu vou primeiro Eu cheguei antes Sim, eu cheguei primeiro Revezando um dia Revezando um dia cada vez Vamos dividir Vejam bem Primeiro a sua vez Depois é minha vez Pra brincar Pra brincar junto Pra brincar junto tem que se Dividir assim Revezando um dia cada vez Revezando um dia cada vez Assim que é divertido Revezando um dia cada vez Eu vou primeiro Eu vou primeiro Eu vou primeiro Quero brincar Eu vou ser o primeiro Eu vou primeiro Eu cheguei antes Sim, eu sou o primeiro Revezar Enquanto brincamos Isso sim é genial Vejam bem Primeiro a sua vez Depois é a minha vez Brincar e se divertir Brincar e se divertir Brincando direitinho Dividindo com o amigo Ei! Sorvete É! Vamos nadar! Não, não Você é muito pequeno Por que eu não? Por que eu não? Por que, por que, por que? Sim, sim Você pode nadar Sempre é só pra um mergulho Coloque o salva-vidas Assim é Mais seguro Sim, sim Eu posso nadar Como uma criança grande É só por o salva-vidas Que a mamãe garante Bicicleta Eu também quero Não, não Você é muito pequeno Por que eu não? Por que eu não? Por que, por que, por que? Sim, você pode pedalar Num lugar especial Feito pra você Cheio de diversão Não é só tomar cuidado Sim, sim Posso pedalar Como as crianças As crianças bem grandes Eu me ando tão bem Já vou me divertir também Eu quero ajudar Não, não Você é muito pequeno Por que eu não? Por que eu não? Por que, por que, por que? Sim, sim Você pode ajudar A fazer nossa comida Ser nosso ajudante Que coisa mais divertida Sim, sim Eu sou bom em ajudar Como as crianças bem grandes Que sanduíche gostoso vai ficar Ajudo e pinta saboroso Marshmallow Marshmallow Eu também quero Não, não Você é muito pequeno Por que eu não? Por que eu não? Por que, por que, por que? Sim, pode comer marshmallow Segurança em primeiro lugar A fogueira é muito quente Você pode se queimar Sim, eu posso comer marshmallow Em pedacinhos bem pequenininhos E peço ajuda sempre de um adulto Assim É uma gostosura o marshmallow Barraca, eu também Não, não Você é muito pequeno Por que eu não? Por que eu não? Por que, por que, por que? Vai dormir com a gente Vamos pular e brincar Veja só que barraca mais linda Prontinha pra gente nadar Vamos dormir todos juntos A nossa família inteira No camping Tome muito cuidado Pra não fazer nada errado Não, não, papai Você é muito grande Vamos lavar o carro Vamos lavar o carro Se quiser tirar essa sujeira Tirar essa sujeira Tirar essa sujeira Então venha Me ajudar Limpando juntinhos Tudo vai brilhar Se limpamos juntos Melhor vai ficar E é assim que a gente limpa E é assim que a gente limpa Tudo Me ajudar Me ajudar Me ajudar Olha como é bom Você ajudar Limpe com a família Assim que o time vai brilhar E é assim que a gente limpa Tudinho Vamos limpar tudo Vamos limpar tudo Crianças Limpar Limpar Limpinho É bem melhor Então Vamos lá Limpar Dá uma trabalheira Tirar essa sujeira Então venha Me ajudar Quando a gente suja Limpa bem na hora A família ajuda Limpar tudo Sem demora E é assim que a gente limpa Tudinho Bom, crianças Já sabem o que fazer Limpar Limpar Limpinho É bem melhor Então Vamos lá Limpar Limpar É uma trabalheira Tirar essa sujeira Vem lá Me ajudar Limpar é divertido Pode até fazer sorrir Mesmo quando cansar Mesmo quando cansar A sujeira vai sumir E assim a gente limpa Tudinho Muito bom! Quem quer ir pra piscina Quem quer ir pra piscina? Eu, eu, eu! Limpar 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 É bem melhor Então Vamos lá Limpar É uma trabalheira Mas juntos É moleza Porque Somos demais Olha só Quem quer limonada Está na hora De organizar Cada coisa Em seu lugar Está na hora De organizar Já é hora De guardar Hoje Somos Equipe De limpeza Vamos Deixar Tudo Uma Beleza Tá na hora De organizar Cada coisa Em seu lugar Alguém Pode Se Machucar Ninguém Vai querer Chorar Se Suas Coisas Não Guardar Alguém Nelas Vai Pisar Hora Hora Do almoço Está na hora De organizar Cada coisa Em seu lugar Não deixe nada Pelo chão É uma grande confusão Vocês devem Vocês devem arrumar Esse é o nosso lar Tá na hora Tá na hora De organizar Cada coisa Em seu lugar E se você aí tropeçar Não vai mais poder brincar Se seu brinquedo Se seu brinquedo Não guardar Não vai saber Onde ele está Olha só pra ele Tá na hora Tá na hora De organizar Cada coisa Em seu lugar Bagunça Assim Até faz mal E organizar É tão legal O que você Não guardar Vai quebrar Já, já, já Tá na hora De organizar Nossa equipe É o que há Por cada coisa Em seu lugar É rapidinho Pra ficar limpo A gente faz Tudo certinho É muito importante Arrumar Tudo Crianças limparam direitinho Arranjamos! É! Onde o meu Ursinho foi parar Onde, onde Será que ele está? Cadê meu amigão? Gostoso de abraçar Onde será que ele está? Ursinho, amigão Onde você está? Hum! Ah! Não chore, meu bem Que tudo vai ficar bem Perder o sim Perder o sim É triste sim Mas a gente está aqui Continuem procurando Verifiquem no quarto agora Sim, eu vou ajudar Onde o meu Ursinho foi parar? Onde, onde Será que ele está? Cadê meu amigão? Gostoso de abraçar Onde será que ele está? Não chore, não Filhão Sei que você gosta dele De montão Mas nós vamos Procurar Até a gente Encontrar Com certeza A gente vai encontrar Vamos olhar aqui Vamos lá! Onde o meu Ursinho foi parar? Onde, onde Será que ele está? Cadê meu amigão? Gostoso de abraçar Onde será que ele está? Eu quero o meu ursinho Não, não fique triste, não Sei que você gosta do seu ursinho Mamãe vai te ajudar Meu amado Joãozinho Vamos lá, pessoal Vamos ver se ele está lá no jardim Onde o meu Ursinho foi parar? Onde, onde Será que ele está? Cadê meu amigão? Gostoso de abraçar Onde Onde Ele está? O meu Ursinho Sumiu mesmo Ah, filho Vem cá Tá tudo bem Às vezes A gente perde coisas Que temos que procurar E logo, logo Passa A gente tá aqui Pra te ajudar Onde o meu Ursinho Foi parar? Onde, onde Será que ele está? Cadê meu amigão? Gostoso de abraçar Onde Será que ele está? Por favor, ache ele, mamãe Eu amo o meu Ursinho Vamos dar uma Bolhada Todos juntos Sem passar Nada Até o bingo Vai ajudar E logo Vamos Achar Olha, meu bem É meu Ursinho É Meu Ursinho Foi meu Amiguinho Que saudade De te fazer carinho Meu Amigão Te amo De montão Adoro Meu Ursinho Ele está Dizendo Obrigado Ele chegou Ui, olha o meu carro Brum, brum Nossa Oh, oh Muito longe Eu não alcanço Trabalhar juntinhos Tem mais emoção Trabalhar juntinhos Descobrindo a solução É mais fácil alcançar assim Com um amigo Sim, é tão fácil Então tente comigo Dois é melhor que um É divertido Sim, meu amigo Vem trabalhar Comigo Os dinossauros sumiram Uh, vamos procurar Trabalhar juntinhos Tem mais emoção Trabalhar juntinhos Descobrindo a solução É mais fácil Procurar assim Com um amigo Sim, é tão fácil Então tente comigo Dois é melhor que um É divertido Sim, meu amigo Vem trabalhar Comigo Quem quer montar Um quebra-cabeça? Uau Como é que faz? A gente consegue Trabalhar juntinhos Que tem mais emoção Trabalhar juntinhos Descobrindo a solução É mais fácil É mais fácil Montar assim Com seu amigo Sim, é tão fácil Então tente comigo Dois é melhor que um É divertido Sim, meu amigo Vem trabalhar comigo Vrum, vrum Vrum, vrum Vamos correr Vrum, vrum Vrum, vrum Mas eu não tenho Trabalhar juntinhos Tem mais emoção Trabalhar juntinhos Descobrindo a solução É mais fácil Dividir assim Com um amigo Com um amigo Sim, é tão fácil Então tente comigo Dois é melhor que um É divertido Sim, meu amigo Vem trabalhar comigo Uau, esse carrinho Esse carrinho é muito rápido Que tal mais carrinhos de corrida? Epa! Trabalhar juntinhos Tem mais emoção Trabalhar juntinhos Descobrindo a solução Tudo é bem mais fácil Com um amigo Sim, tudo é tão fácil Isso eu te digo Dois é melhor que um É divertido Sim, meu amigo Vem trabalhar comigo Equipe de resgate Precisamos de vocês Nós somos um time Equipe de resgate Prontos pra ajudar Juntos somos muito fortes E também velozes Trabalhamos sempre juntos Prontos? Prontos! Vamos! Equipe de resgate Equipe de resgate Prontos pra ajudar Somos bons bombeiros Vamos ajudar Vou atrás do fogo Pronto pra apagar Splash, splash Eu vou molhar Pro fogo apagar A equipe de resgate A equipe de resgate Equipe de resgate O bandido está fugindo Precisamos de vocês Nós somos um time Equipe de resgate Prontos pra ajudar Juntos somos muito fortes E também velozes E também velozes E também velozes Trabalhamos sempre juntos Trobos! 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 É equipe de resgate Prontos pra ajudar Todo e qualquer crime Vou investigar Sigo os bandidos Não vão escapar Um carro de polícia Lá Trões prender todo dia A equipe de resgate Trobos! Trobos Nos ajude, equipe de resgate Alguém se machucou Vamos vamos um time! Equipe de resgate Prontos pra ajudar Juntos somos muito fortes E também velozes Trabalhamos sempre juntos Prontos? Prontos! Vamos! Equipe de refrate prontos pra ajudar Somos paramédicos, queremos te ajudar Do seu machucado, nós temos que cuidar Vê se está tudo bem, vou te curar também A equipe de resgate Equipe de resgate, é uma emergência Bombeiro, pronto! Policial, pronto! Paranédico, pronto! Vai, equipe de resgate, vai! Nós somos um time! A equipe de resgate prontos pra ajudar Juntos somos muito fortes e também velozes Trabalhamos sempre juntos Prontos? Prontos! Agora! Equipe de resgate prontos pra ajudar Filhote, já tá na hora de acordar De manhã nós nos vestimos Primeiro a calça e o que mais? Amigo! Coloque a camisa também Agora você sabe o que fazer É hora de se preparar pra escola Deixe atenção e não enrola Eu vou mostrar pra você O que você deve fazer O café tá pronto! É hora do café da manhã da família Que momento alegre É verdade! Gostoso e saudável Coma tudinho E mastigue bem É hora de se preparar pra escola Presta atenção e não enrola Eu vou mostrar pra você O que você deve fazer Hora de escovar os dentinhos Escove assim Bem direitinho É bem fácil Tente agora Escove os dentes Sem demora É hora de se preparar pra escola Deixe atenção e não enrola Eu vou mostrar pra você O que você deve fazer Nossa, que limpinhos! Olha só pra esse sorriso! Eba! A meia vai no pé Vou mostrar como é que é E depois o sapatinho Coloque os dois bem direitinho É hora de se preparar pra escola Deixa atenção e não enrola Eu vou mostrar pra você O que você deve fazer Só falta uma coisa pra fazer Legal! Crianças, tá na hora! Tô pronto pra ir pra escola Sei o que fazer e sem demora Tô limpo e arrumadinho Agora eu sei tudo direitinho É hora de se preparar pra escola Deixa atenção e não enrola Nós mostramos pra você E agora sabe o que fazer Muito bem, filho! Êêêê! No parque, no parquinho Nós vamos passear A gente veio brincar Brincar, brincar No parque, no parquinho Toda a criança vem Venha Vamos brincar também Vamos começar Balançando Eu ajudo Empurrando Eu não sei Não, não Medo de cair no chão Chão, chão Eu vou te ajudar A balançar É tão legal Balançar, balançar Eba! Mais rápido! No parque, no parquinho Nós vamos passear A gente veio brincar, brincar No parque, no parquinho Toda a criança vem, venha Vamos brincar também Você vai escorregar Eu vim pra ajudar Eu não sei Não, não Medo de cair no chão Chão, chão Eu vou te ajudar A escorregar Vamos, é legal Escorregar, escorregar Muito bem, filho No parque, no parquinho Nós vamos passear A gente veio brincar, brincar No parque, no parquinho Toda a criança vem E eu vou brincar também No trepa-trepa Eu quero ir Ir tão alto Eu vou subir Subir, subir Eu não sei Eu brincar, brincar No parque, no parquinho Toda a criança vem Venha Vamos brincar também Vamos tentar o gira-gira Que gira sem parar Será que eu sou pequeno demais Demais E se eu me machucar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu vou te ajudar A girar, girar, girar É tão legal Girar, girar, girar Venham, crianças! No parque, no parquinho Nós vamos passear A gente veio brincar, brincar No parque, no parquinho Toda a criança vem Venham Vamos brincar também Posso tentar o cavalinho Claro, pode ir Sozinho Eu quero é balançar Balançar E eu vou só olhar Olha só Eu já sei fazer Sozinho Puxa vida Já virou um mocinho Crianças Eu tenho uma surpresa Pra vocês Olá, crianças! Eu tenho um amiguinho verde Aqui comigo Gostariam de conhecê-lo? Sim! É Léo e o lagarto Com seu rabão Podem tocar Não tem problema, não Ele é meio áspero Mas tudo bem Ele é mansinho E só faz o bem E agora Quem mais quer tentar? Eu, eu, eu Podem passar a mão nele Eu, eu, eu Répteis são mesmo geniais Tartarugas, cobras e jacarés Répteis grandes e pequenininhos Vamos cuidar deles Vamos cuidar deles com muito carinho Meu próximo amigo Tem a pele bem colorida Querem conhecer ele também? Sim! É Caminho, camaleão Ele é pura diversão Está verdinho, mas espere aí A cor dele muda A cor dele muda Olha isso aqui Viram só como ele muda de cor Sim, sim, sim Não é muito legal? Sim, sim, sim Répteis são mesmo geniais Tartarugas, cobras e jacarés Répteis grandes e pequenininhos Vamos cuidar deles com muito carinho Meu próximo amigo Na verdade é um anfíbio Querem conhecer? Sim! É o Fred Meu sapinho amigo Ele parece um pouco esquisito Ele faz um barulho engraçado Gosta de nadar e saltar bem alto Viram ele saltar? Sim, sim, sim Não é divertido? Sim, sim, sim Répteis são mesmo geniais Tartarugas, cobras e jacarés Répteis grandes e pequenininhos Vamos cuidar deles com muito carinho Tá bom, agora tem um réptil incrível Pra mostrar pra vocês Estão prontos? Sim! É Tatá, a tartaruga Que come bastante Ela come folhas a todo instante Na terra ela anda bem devagar Mas rapidinho ela sabe nadar Viram ela nadando? Sim, sim, sim É muito rápido, não é? Sim, sim, sim Répteis são mesmo geniais Tartarugas, cobras e jacarés Répteis grandes e pequenininhos Vamos cuidar deles com muito carinho É hora do bolo É um crocodilo Meu bem, está na hora de se vestir Eu já sei me vestir sozinho Sem colocar a minha camisa Faço tudo o que preciso Eu já sei Sobe sim Vou te mostrar, Joãozinho E vai se vestir direitinho Uma coisa de cada vez Eu já sei! Sabe sim! Eu já sei me vestir sozinho Sei colocar a minha camisa Eu sei me vestir sozinho Eu já sei! Sabe sim! Essa é pequena demais Essa vai servir bem melhor Meu pequeno dinofauro Eu já sei! Sabe sim! Eu já sei me vestir sozinho Sei me vestir como um dinossauro Eu sei me vestir sozinho Eu já sei! Sabe sim! Vamos pôr shorts pra ficar fresquinho Uma perna depois a outra Tão gostoso e bonitinho Eu já sei! Sabe sim! Eu já sei me vestir sozinho Eu sei fazer tudo bem direitinho Eu sei me vestir sozinho Eu já sei! Sabe sim! É grandão o tênis do papai Que tal botar um menor? Será que acerta o pé? Eu já sei me vestir sozinho? É grandão o tênis do papai Eu já sei me vestir sozinho 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 Olha mamãe Fiz bem direitinho Mamãe, eu já aprendi a me vestir sozinho Aprendeu sim! Aprendeu sim! Essa piscina é muito maneira! Anda louco! Splish, splash, vamos pra piscina Vem com a gente se divertir Splish, splash, vamos pra piscina Pular, nadar e rir Mas antes de a gente entrar Um cuidado deve tomar Pra não estragar a diversão Passem o protetor solar Trouxeram o protetor? Sim, sim, sim! Então podem passar! Sim, sim, sim! Splish, splash, vamos pra piscina Vem com a gente se divertir Splish, splash, vamos pra piscina Pular, nadar e rir Uma coisa deve aprender Boia ajuda a flutuar Quando a gente começa a nadar Usa a boia pra ajudar Cada um com sua boia Sim, sim, sim! Querem entrar na piscina? Sim, sim, sim! Splish, splash, vamos pra piscina Vem com a gente se divertir Splish, splash, vamos pra piscina Pular, nadar e rir Mais uma coisa deve fazer Nunca entre sozinho Antes de pular na piscina Chame seu melhor amiguinho Você tem um amigo? Sim, sim, sim! Querem nadar com ele? Sim, sim, sim! Splish, splash, vamos pra piscina Vem com a gente se divertir Splish, splash, vamos pra piscina Pular, nadar e rir Nadar é tão divertido Mas ao redor da piscina não pode correr Ou pode escorregar e até cair É legal se molhar, mas nunca tente mergulhar Pode correr ao redor da piscina? Não, não, não! Pode mergulhar de cabeça? Não, não, não! Splish, splash, vamos pra piscina Vem com a gente se divertir Splish, splash, vamos pra piscina Pular, nadar e rir Como uma parte é bem funda Mais um conselho eu vou te dar Fique apenas na parte rasa E com o amigo vá brincar Vocês entenderam? Sim, sim, sim! Estão se divertindo? Sim, sim, sim! Splish, splash, vamos pra piscina Vem com a gente se divertir Splish, splash, vamos pra piscina Pular, nadar e rir Nadar, nadar, nadar é genial Se eu aprender a nadar, então será legal Nadar, nadar é muita emoção Eu vou aprender com esta canção Primeiro você precisa entrar Na piscina para aprender a nadar Pule, pule, entre na água Para aprender a nadar Nadar, nadar, nadar é genial Vem! Você está pronto, Joãozinho? Eu não sei! Pula, logo, vem! Lá vão eu! Eu consegui! Sim! Nadar, nadar, nadar é genial Se eu aprender a nadar, então será legal Nadar, nadar é muita emoção Eu vou aprender com esta canção Você precisa boiar, boiar Igual um navio no mar, mar É só você ficar boiando Como um navio no mar navegando Você sabe boiar sozinho? Eu não sei! Eu vou te soltar Uau, uau, uau! Você já está flutuando sozinho, Joãozinho Nadar, nadar, nadar é genial Se eu aprender a nadar, então será legal Nadar, nadar é muita emoção Eu vou aprender com esta canção Respire bem fundo Segure bem o fôlego Você não pode soltar Pra conseguir mergulhar Consegue segurar o fôlego? Acho que sim! E mergulhar! Lá vou eu! Nada, nadar, nadar é genial Se você aprender, então será legal Nadar, nadar é muita emoção Você vai aprender com esta canção Mexa os braços sem parar A água se espalha pelo ar Segure o fôlego e vá mergulhar Mexa os braços para nadar Já sabe nadar sozinho? Sim, sim, sim! Então pode! Nadar é tão bom Nadar, nada, nadar é genial Eu sou um tubarão e aprendi com esta canção Nossa, ouviram isso? Uau, estamos no zoológico! A gente adora vir nos ovos Tem sempre algo pra aprender A gente adora vir nos ovos E tem lugar pra você Venha ver nos ovos Venha ver os animais É aqui que eles moram Nas afuris e até no chão É sempre uma diversão É um jacaré! Olha ali, Joãozinho! Eu adoro vir aqui Um jacaré que sabe viver Eu adoro vir aqui Sempre há o que eu querer Ele tem um rabo bem longo Usa pra nadar Tem escamas e dente afiado E toma sol parado É um leão! Vem aqui, Joãozinho! Eu adoro vir no zoológico O leão morra pra valer Eu adoro vir no zoológico Sempre dá pra aprender O leão corre, pula muito Dá pra um leão fugir A juba dele é sensacional O leãozinho é legal É uma girafa! Por aqui, Joãozinho! Eu adoro vir aqui A girafa tem um pescoção Tem pelo malhado Veja você Sempre dá pra aprender É o mais alto dos animais Ela alcança a copa da árvore É uma sorte, pode crer Pois sua folha pode comer Eu adoro vir no zoológico O elefante na lagoa É bem mais pesado que você Sempre dá pra aprender Uma tromba come amendoim E as orelhas são assim Até parece um chavariz Joga água se está feliz Também choveu muito em mim Ei! Olha só a minha tromba! Ah não! O elefante está se divertindo! Olá, amiguinhos! Eu sou a veterinária Vejo meus animais Venha conhecer Eles não são demais A coelhinha faz Nha, nha, nha Ela come cenouras Nha, nha, nha Segura assim Faça carinho Meus parabéns Fez tudo direitinho Vamos pular como coelhinhos Pula, 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 pula Sou a veterinária Quem gosta de animais Quem virá agora Ele não é demais O pequeno hamster faz Quik, quik, quik E quando ele come Quik, quik, quik Segura-o assim Com um jeitinho Ele é pequeno E nosso amiguinho Você sabe comer como um hamster Quik, quik, quik Olhe para o céu Ela sabe voar Penas lindas Pode se aproximar O passarinho faz Piu, piu, piu E senta no poleiro Piu, piu, piu Segura e assim Não tente prender Ela quer voar Para o poleiro voltar Vamos bater as asas Como passarinhos? Piu, piu, piu Ele nasceu de bigode E é tão curioso Tem patas bem macias E pelo tão gostoso O gatinho faz assim Miau, miau, miau Como é fofinho Miau, miau, miau Passa assim Como o brinquedo Ele quer diversão É tão brincalhão Miau, miau, miau Que maravilha Ainda tem um Que animal será Tem orelhas bonitas Veio pra brincar O cachorrinho faz Oh, oh, oh Ele enroia ossos Oh, oh, oh Vamos passear Deixa escapar Ele ama no ramo Os pênis estão Obrigada por serem Tão gentis e carinhosos Ui, insetos são tão nojentos Eca Show Eca Sai daqui, bicho Show Eca Não gosto de inseto Que medo Que nojo É feio Tenebroso Show Eca Sai daqui com isso Ah, nada disso Insetos são demais Borboletas São lindas e brilhantes E os grins Amiguinhos Saltitantes As joaninhas Tem várias pintinhas Insetos são impressionantes O que é isso? Ai, não me pode Show Eca Sai daqui, bicho Show Eca Não gosto de inseto Que medo Que nojo É feio Tenebroso Show Eca Sai daqui com isso Ai, é só uma centopeia Tem tantas pernas A dona centopeia E a manhã rápida Parece o flash Escala e sobe Não é páreo pra ninguém Insetos são uma viagem Oh, o que será isso? O que será isso, Joãozinho? Show Eca Sai daqui, bicho Show Eca Não gosto de inseto Que medo De nojo É feio E lembroso Show Eca Sai daqui com isso Uau! Quantas formigas! As formiguinhas Marcham bem juntinhas Elas estão indo Para o formigueiro Trabalham Ouro Assim o dia inteiro Amigas também são insetos Oi, quem quer participar do show das abelhas? Eu! Show Eca Sai daqui, bicho Show Eca Não gosto de inseto Que medo Que nojo É feio Tenebroso Show Eca Sai daqui com isso Olha só, filha As abelhas trabalhando Zum, zum, zum As abelhas fazem mel Pousam nas flores E voam pelo céu Doce, doce O mel que elas fazem É melhor que algodão doce Joãozinho, o barulho tá vindo daqui, ó Oh Oh Show Eca Sai daqui, bicho Show Eca Não gosto de inseto Que medo Que nojo É feio Tenebroso Show Eca Sai daqui com isso Para com isso Os caracóis são legais Caracóis Andam devagar São tão bonitinhos Super lentos São assim Lentos Mas comem de montão Olha que linda Insetos Amamos vocês Insetos Amamos vocês Pequenos Fofinhos E coloridinhos Insetos Nós amamos vocês Muito bom Muito bom Criança Que corajosos Viu? Não precisa ter medo de insetos Era uma vez os três porquinhos E cada um deles queria construir uma casa Os três porquinhos Eu vou bufar, soprar e sua casa derrubar! Ei, três porquinhos! Ei, três porquinhos! Ei, três porquinhos! Fujam já! Pessoal, temos que construir uma casa mais forte! Os três porquinhos, os três porquinhos, os três porquinhos adoram brincar! Os três porquinhos, os três porquinhos, os três porquinhos brincam sem parar! Minha casa vai ser feita de madeira! Será a melhor casinha da cidade inteira! Ah, não! Aí vem o lobo mau! Soprar, soprar e sua casa derrubar! Ei, três porquinhos! Ei, três porquinhos! Ei, três porquinhos! Fujam já! Ah! Parte, parte, parte! Sim! Os três porquinhos, os três porquinhos, os três porquinhos vão trabalhar! Os três porquinhos, os três porquinhos, os três porquinhos fazendo oit! 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 Minha casa vai ser a melhor que a... Toda feita de tijolos, ninguém vai derrubar! Ah, não! Aí vem o lobo mau! Eu vou bufar, soprar e... Ei, essa eu não tô conseguindo derrubar! Os três porquinhos, os três porquinhos venceram o lobo mau! Que legal! Que legal! Eita, que legal! Ai, ai, ai! Os três porquinhos, os três porquinhos, os três porquinhos vão descansar! Os três porquinhos, os três porquinhos, os três porquinhos vão relaxar! A minha casa é grande e tão bonita De tijolos bem fortes e o lobo não entra nela Os três soquinhos, os três soquinhos, os três soquinhos sabem brincar Onde, onde, onde? Não se procura, papai pega pra você Se você cair e ganhar um dodói Com um sorriso eu vou ajudar Se você cair e ganhar um dodói Eu ajudo, eu ajudo a Sara Hum, o que temos aqui? Obrigada, Joãozinho Pronto, novinho em folha Bem melhor Quando vier da cozinha Veja bem aonde eu vou pisar Se cair e ganhar um dodói Eu ajudo, eu ajudo a Sara Papai, você tá bem? Aham Está tudo bem, papai Vamos passar comada Cobrir e tudo pronto Quando for brincar no quintal Tome cuidado com a cabeça E se você se machucar Ajuda até que a dor desapareça Olha, a ambulância tá vindo, papai Pega, Joãozinho, dê pra mamãe Pronto, pronto Assim vai melhorar Quando brinco com os bloquinhos Faço tudo para não espalhar Mas se você fizer um dodói Tá tudo bem com você? Eu ajudo, eu ajudo até Sara Eu ajudo, eu ajudo meu herói Ops, desculpe, papai Já estou sentindo Não se preocupe, amor Vamos cuidar de você Se respingou água no chão Se respingou água no chão Tem de tomar cuidado ao pisar Mas se você ganhar um dodói Eu ajudo, eu ajudo até Sara Ai, querido Não se preocupe, papai Nós estamos aqui Nossa ajuda vai melhorar E logo, logo você vai sarar Doutorzinho, doutoruru Diz só tchau pro seu nonói Doutorzinho, doutoruru Me ajude, por favor Doutorzinho, guia, amor Doutor, me ajude Eu caí, me machuquei Doutor, olha só o meu dodói O que você vai fazer? O doutor, doutor Logo, vamos pedir pra você Brincar um também Obrigada, doutor Quem é o próximo? Doutorzinho, doutoruru Diz só tchau pro seu dodói Doutorzinho, doutoruru Me ajude, por favor Doutorzinho, guia, amor Doutor, me ajude Tô me sentindo mal Doutor, o que pode fazer Pra eu me sentir legal? O doutor receita uma sobrinha E te dançar pra caminhar Muito obrigado, doutor Quem é o próximo? Doutorzinho, doutoruru Diz só tchau pro seu dodói Doutorzinho, doutoruru Me ajude, por favor Doutorzinho, guia, amor Cadê o papai? Eu não sei Doutorzinho, guia, amor Doutor, me ajude Eu me acidentei Doutor, olha só meu dodói É bem aí que eu machuquei O doutor, o doutor O doutor colocou logo Doutorzinho, guia, amor E tudo fica bem Eba! Obrigado, doutor Quem é o próximo? Doutorzinho, guia, tururu Diz só tchau O seu dodói Doutorzinho, guia, tururu Me ajude, por favor Doutorzinho, guia, amor Doutor Doutor, me ajude É hora do meu ficar-fim Eba! Doutor, o que vai fazer Pra ver se eu estou bem? O doutor é de peso e altura E se tá tudo bem Obrigado, doutor Quem é o próximo? Doutorzinho, guia, tururu Diz só tchau Seu dodói Doutorzinho, guia, tururu Me ajude, por favor Doutorzinho, guia, amor Doutor, me ajude Eu preciso de vacina Doutor, o que pode fazer? Então pode me proteger Então pode me proteger Então pode me proteger O que é que estão fazendo? O que é que estão fazendo? Assistindo TV Ah, não, não, não Vamos levantar Sobreguiça Vamos mexer 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 É bom pra saúde Mão Mexer, mexer, ficar forte é bem legal Mexer, 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 é bom pra saúde Vamos marchar, bem desse jeitinho Um, dois, três, vamos lá! O que é que estão fazendo? O que é que estão fazendo? Nada de mais Não, 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 vamos levantar, sou preguiça Vamos mexer, 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 mexer Exerficar sem essa alegria Mexer, 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 é bom pra saúde Pule chinelo pra cima e pra baixo Não parei não O que é que estão fazendo? O que é que estão fazendo? Estamos jogando Não, 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 vamos levantar, sou preguiça Vamos mexer, 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 mexer Ficar forte é bem legal Mexer, 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 é bom pra saúde Vamos correr Vamos correr, no mesmo lugar Corra, 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 sem parar O que é que estão fazendo? O que é que estão fazendo? Relaxando Ah, não, não Vamos levantar Subeguiçar Vamos mexer Vamos juntos treinar em grupo Mexer, 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 mexer Eu vou pra saúde Com um guiado, com um coelhinho Pra cima, pra baixo Um, dois, três Exercício é ótimo pra mim Eu sou forte, sim, sim, sim Liga! Não vai me pegar Cuidado pessoal Não vão se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Sem correr pela rua Zig-zague com seus pés Peraí, pare e pense Cuidado quando correr Se você se cuidar Brinca sem parar Cuidado pessoal Não vão se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Amarre bem seus sapatinhos Amarre bem seus sapatinhos Ou você vai tropeçar Peraí, pare e pense Amarre seus cadarços Se você se cuidar Brinca sem parar Minha mão! Ai! Cuidado pessoal Não vão se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Cuidado ao andar na casa Um dodói pode fazer Peraí, pare e pense Pra não se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Lá vamos nós Cuidado pessoal Não vão se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Peça ajuda pra um adulto Sempre antes de brincar Peraí, pare e pense Pra não se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Pequena, vamos vamos! Cuidado pessoal Não vão se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Tem que colocar a boia se quiserem ir nadar Peraí, pare e pense pra não se machucar Se você se cuidar, brinca sem parar Quero um doce! Gostoso! Cuidado pessoal, não vão se machucar Se você se cuidar, brinca sem parar Se um doce quer comer, a mamãe tem que permitir Peraí, pare e pense pra não se machucar Se você se cuidar, brinca sem parar Não, não! Cuidado, perigo! Está pronto, piloto? Vamos pular, pular o dia todo E pular na caminha é tão gostoso Eu gosto de pular, pular bem alto! Se pular na sua cama Pode cair, bater a cabecinha Lá vem chorinho, nada de dodói Chega de saltos, astronautas Um dodói pode rolar, então nada de saltar A super garota chegou! Olha, é um monstro! Vamos pegar! Vamos! Vamos pular, pular o dia todo E pular no sofá é tão gostoso Eu gosto de pular, pular bem alto! Se pular no sofá Pode cair e se machucar Não é legal fazer dodói Chega de saltos, super heróis Um dodói pode rolar, então nada de saltar Todo mundo pronto? Sim! Vamos pular, pular o dia todo E pular nas cadeiras é tão gostoso Eu gosto de pular, pular bem alto Se pular nas cadeiras Pode cair e se machucar Não façam isso, não é legal Chega de saltos, minhas altezas Um dodói pode rolar, então nada de saltar Uhul, piratas! Eu estou vendo o tesouro! Vamos lá! Vamos pular, pular o dia todo E pular na escada é tão gostoso Eu gosto de pular, pular bem alto Ai, crianças, vocês já sabem Brincar na escada não pode, não Pensem só, que confusão Chega de saltos, tripulação Um dodói pode rolar, então nada de saltar Hum, tive uma ideia Hum, tive uma ideia Uau! Que demais! Pronto, pessoal! Podem pular! Vamos pular, pular o dia todo E aqui no pular, pular, pular é tão gostoso Eu gosto de pular, pular bem alto! Assim é melhor, de verdade Pula, pular, pular, pular Quem tem a vontade Podem pular bem alto, assim Porque é seguro Pra vocês e pra mim A gente também gosta de pular bem alto Ai, não, filho Para ter saúde é só me escutar É tão fácil, quer tentar? Todo santo dia lave com sabão Boa higiene é a missão Espirrar é normal Mas seja um herói Espirre no cotovelou E não fique dozão Germes fazem mal Mas tudo vai ficar bem Se espirrar na mão Passe água e sabão Eu vou te pegar! Para ter saúde é só me escutar É tão fácil, quer tentar? Todo santo dia açoe o nariz Boa higiene nos faz bem Quando o nariz escorre Preste atenção Açoe no papel E melhor agora, viu só? Escorrer é normal Você vai ficar bem Você vai ficar bem Sobe o papel no chão E lave as mãos também Tá pronto pra comer frutas e legumes! É, Gabriel! Obrigado! Venham ver Para ter saúde é só me escutar É tão fácil, quer tentar? Todo santo dia a coma O nome te faz bem Frutas e legumes dão força também Na hora da fome Não deixe de comer Frutas e legumes vão nos defender Legume é saboroso Cheio de vitamina Fruta é tão gostosa Leve e deliciosa Quem vai querer um picolé? Eu! Para ter saúde é só me escutar É tão fácil de tentar Todo santo dia deve se secar Pra doente não ficar Depois de sair da água Passa assim baixinho Pegue a toalha E seque direitinho Fica seco e saudável Não fica molhado Quentinho é gostoso Sequinho é irado Para ter saúde é só me escutar É tão fácil que é tentar Todo santo dia se mudar assim Segredo da saúde é esse sim Ai, 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 ai E... Tirando as rodinhas Ai, 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 ai Vamos lá Chegou o dia De pedalar sozinho Pai, eu tô com medo Eu não tô fruto Eu, eu não quero cair Tá tudo bem Se segure bem Capacete Pode ir Lá vou eu Chegou o dia De pedalar sozinho Não se preocupe Não se preocupe, Jack Eu te seguro Acho que não Pai É, isso aí Lá vai você De capacete Vai dar tudo bem Mãe, que medo Eu não tô pronto, não Eu não sei pedalar Fique firme no banco Nos pedais também Esquerda, direita Tá tudo bem Lá vou eu Sentei direitinho Na minha bicicleta Lá vamos nós Chegou o dia De aprender a pedalar Eu não sei O que fazer Não consigo andar Levante os pés Esquerda, direita Esquerda, direita Vamos nessa Lá vou eu Consegui, pai Já sei pedalar Consegui Jack, cuidado Lá na frente Tem mais gente O que eu vou fazer Não me assusto Fico calmo Vai dar tudo certo Equilibrando Olho pra frente Esquerda, direita Na bicicleta Lá vamos nós Pela rua Paseando juntos Vamos nos divertir Lá vamos nós Subir a ladeira Com minha família Sobe e desce Em todo lugar Espere e você verá Esquerda sim Direita sim Sobe, desce Segure-se bem Muito bom, Jack Foi muito bem Já sabe pedalar Puxa a vida Jack, você conseguiu Jack, você conseguiu Meu campeão Parabéns, filho Vamos salvar o dinossauro Neném quer se mexer Neném quer brincar Será que hoje é o dia De dar o primeiro passo Neném quer brinquedo Vai, vai sem medo O Neném consegue Com um esforço Você consegue, Joãozinho Sim, consigo Já sabe se arrastar de bumbum Oh, ele conseguiu Isso, Neném Vizinho Neném quer se mexer Neném quer engatinhar E com a bola Ele quer brincar Neném continue Você é forte Logo, logo Vai ficar de pé Você consegue, Joãozinho Sim, consigo Vai aprender a engatinhar Hum, que delícia, mãe Biscoito gostoso Neném quer biscoito Neném quer comer E se tiver ficar Ele vai alcançar Não se preocupe Se precisa levantar Use a escadinha Para se apoiar Você consegue, Joãozinho Sim, consigo Já sabe ficar de pé É isso aí, Joãozinho Você já sabe andar Está andando Neném quer andar Neném quer diversão Você consegue, não Tenha pressa, não Neném não se preocupe Se você cair Tente de novo E você vai conseguir Você consegue, Joãozinho Sim, consigo Pode se apoiar no sofá Meu bem Mostre pro papai Que você sabe andar Neném vai conseguir Sem problema algum Como um carrinho Que faz Vroom, vroom, vroom Está tudo bem Estou bem aqui Segura e firme E não vai cair Você consegue, Joãozinho Sim, consigo Você pode dar Seus primeiros passos Você conseguiu, Joãozinho Seus primeiros passos Viva! O Joãozinho está andando Neném adora andar E brincar também Neném sabe correr Está tudo bem Que neném incrível Vai a todo lugar Hoje mesmo Só sabia engardinhar Você consegue, Joãozinho Sim, consigo Já pode correr E brincar o dia inteiro Parabéns, meu amor Olha, eu ando assim Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Vamos brincar de quê? Eu já sei! O quê? Você quer aprender a andar de bicicleta? Eu quero, eu quero com certeza! Você quer aprender a andar de bicicleta? Vou te ensinar Primeira coisa O capacete Coloque-o na cabeça Prontinho! Segurança em primeiro lugar Nunca esqueça dessa regra Capacete Aqui! Você quer aprender a andar de bicicleta? Eu quero, eu quero com certeza! Você quer aprender a andar de bicicleta? Vou te ensinar Agora é hora de proteger Cotovelos e joelhos Joelheira e cotoveleira Não esqueça de prender Capacete Pronto Joelheira Pronto Cotovelheira Pronto, pronto, pronto Já estamos prontos Já estamos prontos Vamos nos divertir Sim! Vamos lá! Você quer aprender a andar de bicicleta? Eu quero, eu quero com certeza! Você quer aprender a andar de bicicleta? Vou te ensinar Suba no banco da bicicleta Sente direitinho Assim! As mãos aqui Aqui! As mãos vão lá Lá! Segure firme agora Segure! Tá firme? Sim! Tá pronto? Sim! Comece a pedalar agora! Êêêê! E agora você aprendeu a andar Sim, você aprendeu E agora você sabe andar de bicicleta Que orgulho de você! Existem regras no caminho Que precisa obedecer Olha as placas na ciclovia Assim que deve fazer Pare! Pronto! Espere! Pronto! Olhe! Antes! Pronto! 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 Pra onde vamos pedalar? Pra onde vamos pedalar? Pra onde vamos pedalar? Pra onde a gente quiser! Nós gostamos de andar de bicicleta Gostamos pra valer Nós gostamos de andar de bicicleta Gostamos muito assim E se você quer aprender a andar É só tentar assim E se você quer aprender a andar Você vai conseguir Vamos lá patinar no gelo Coloque o capacete Pra ficar seguro Eu adoro patinar É tão divertido Vamos patinar e nos divertir Você está pronto, Joãozinho? Tô com medo Não se preocupe Eu vou te ajudar Nós vamos patinar Vamos patinar no gelo Um pé de cada vez Assim Deslizamos no gelo É isso aí, Joãozinho Assim mesmo Continue tentando E vamos patinar juntos Não quero mais! Fica tranquilo, filho Você tá indo bem Vem cá, Joãozinho Senta aqui E vamos patinar Deslizando pela pista de gelo É tão divertido Patinar no gelo Você vai aprender A patinar sozinho Sim, vai aprender A patinar sozinho Olha isso! Aham! Eu tô bem! Gira, gira, gira Igual uma bailarina Olha pra mim É tão legal Patinar e girar assim Patinando juntos É tão bacana Deslizando e brincando assim O que acha da gente tentar de novo? Sim! 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 Isso mesmo é assim que patina no gelo Parabéns, já estou patinando no gelo Estou patinando Estou patinando É tão legal Que maneiro estou patinando no gelo E agora quem quer jogar rockin no gelo? Eu quero! Eu quero, eu quero Vamos fazer gol com o disco no rockin de gelo É tão divertido É tão divertido brincar na pista de gelo Se quer fazer gols É só tentar Que tacada linda você fez um gol Isso! É tão legal! É tão legal! Tchau! Isso é Karatê, Karatê Preparem-se pro Karatê Golpe de Karatê, Karatê O Karatê é tão legal Soco, soco, soco Soco, soco, soco Se preocupe, treinando se aprende Muito bem, crianças! Lembrem-se, o Karatê deixa vocês saudáveis, confiantes e fortes! Isso é Karatê, Karatê Você fica forte e saudável Isso é Karatê, Karatê Agora repitam comigo Soco, soco, soco de Karatê Pra ficar forte e saudável É isso mesmo, agora repitam comigo Defesa embaixo Defesa embaixo Não se preocupe, treinando se aprende Uau, parabéns! Não se esqueçam, aqui se chama Dojo E estamos sobre o... Tatai! Isso mesmo! Isso é Karatê, Karatê Te deixa forte e saudável Esse é Karatê, Karatê Vocês conseguem, repitam comigo Sabendo a chute de Karatê Sabendo a chute de Karatê Vocês logo vão aprender Vamos chutar Ha, 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 ha Vamos chutar Ha, 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 ha Não se preocupe, treinando se aprende Muito bem, turma! Prima! Logo todos serão faixa preta Isso é Karatê, Karatê Te deixa forte e saudável Isso é Karatê, Karatê Vocês conseguem, repitam comigo Mostrem o Karatê Já aprenderam muito bem Agora podem fazer como eu Cotovelada Ha, ha, ha Cotovelada Ha, ha, ha Agora podem fazer como eu Muito bem, crianças! Cadê, filho? Acampar é divertido Jogar no futebol assim Acampar é divertido Acampando com meus amigos Ah, não! A bola atingiu a fogueira E agora o fogo está se espalhando Não se preocupem, crianças Eu vou chamar os bombeiros Atenção, bombeiros! Temos um incêndio! Tem um incêndio na floresta Precisamos da sua ajuda Estamos a caminho Andem logo, bombeiros Pra combater este incêndio Coloquem logo a jaqueta E o capacete, vamos! Bombeiros! 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 Se afastem, crianças! Não se preocupem, crianças Os bombeiros acabaram de chegar Eles usam a mangueira E roupas de proteção Jogam água no local E apagam todo o fogo Usam a mangueira Usam a mangueira O fogo está sob controle, amiguinhos Estão todos seguros agora Obrigado! Subindo a escada Yeah! Pra alcançar o fogo no alto Água apaga chamas Apontando assim Apagando o fogo É o que queremos Apagar o fogo Apagamos o fogo, pessoal E lembrem-se Sempre fiquem longe da fogueira E mantenham todos os objetos longe das chamas É, assim podem aproveitar a fogueira com segurança Estamos salvos! Ah, peraí! Temos uma coisa muito especial pra vocês Uma medalha ganham pelo ótimo trabalho Apagaram todo o fogo Bombeiros, obrigado Tu, tu, tu O corpo de bombeiros, tu, tu Veio nos ajudar, tu, tu Salvando o nosso dia Bombeiros, código amarelo Fogo na cidade Temos que ir! Há mais incêndios para combater E se cuidem! Tchau, tchau, pessoal! Tchau! Pronto, amiguinhos! Está na hora do lanchinho saudável Eca! Eu não quero frutas Hum, entendi Ah, já sei! Gosta de comer 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 Torrada com frutinhas Vejam como é divertido Comer direitinho Agora vamos Agora vamos Nos divertir Fazendo isso juntos Vejam como Usamos as frutas Pra fazer o rostinho É o morso É o morso! Gosta de comer Comer, comer Torrada com frutinhas É bem assim Que eu faço Misturando tudo Eu quero Experimentar Geleia com o tilo Eu gosto de Brincar Fazendo um rostinho Oh, é um gato Oh, é um gato Miau! Miau! Gosta de comer Comer, comer Torrada com frutinhas É bem assim Que eu faço Misturando tudo Quero experimentar Chocolate com banana Adivinhem só O que eu fiz Com a maçã e a banana É o macaco! Hihihi Uh, uh, ah, 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 ah Uh, uh, ah, ah, ah Uh, uh, ah, 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 ah Oh! Gosta de comer Comer, comer Torrada com frutinhas É bem assim Que eu faço Misturando tudo Yeah! Eu gosto de Brincar Com meus amiguinhos Uh! Adivinhem só o que fiz na minha torrada É um leão! Gosto de comer, comer, comer Torrada com frutinha É bem assim que eu passo misturando tudo Eu gosto de fazer animais fofinhos Adivinhem só o que eu fiz Isso foi bem divertido É uma papoita! Boa, boa, boa! Muito bom, Joãozinho! É bem assim que eu passo misturando tudo É bem assim que eu passo misturando tudo Nós gostamos de provar as frutas misturadas E é bem divertido misturar as frutinhas Nós fizemos lanches deliciosos! Agora vamos comer! É! São tantas cores! Qual é a sua cor favorita? Vamos fazer suco com essa cor É vermelho, amarelo, verde ou azul? Farei um suco só pra você Quero verde, verde pra mim Quero verde, verde pra mim Então encontre uma fruta verde E diga o nome dela pra mim Essa maçã é verde! Um suquinho verde só pra você Qual é a sua cor favorita? Vamos fazer suco com essa cor É vermelho, amarelo, verde ou azul? Farei um suco só pra você Quero azul, azul pra mim Quero azul, azul pra mim Que bom, encontre uma fruta azul E diga o nome dela pra mim Os mirtilos são... Azuis! Um suquinho azul só pra você Qual é a sua cor favorita? Vamos fazer suco com essa cor É vermelho, amarelo, verde ou azul? Farei um suco só pra você Quero vermelho, vermelho pra mim Quero vermelho, vermelho pra mim Então encontre uma fruta vermelha E diga o nome dela pra mim Os moranguinhos são todos vermelhos Um suquinho vermelho pra você Qual é a sua cor favorita? Vamos fazer suco com essa cor É vermelho, amarelo, verde ou azul? Faremos um suco só pra você Quero amarelo, amarelo pra mim Quero amarelo, amarelo pra mim A banana é amarela! Suquinho amarelo, amarelo pra mim Suquinho amarelo só pra você Suquinho amarelo, amarelo pra mim Suquinho amarelo, amarelo pra mim Qual é a sua cor favorita? Vamos fazer suco com essa cor É vermelho, amarelo, verde ou azul? Faremos um suco só pra você Quero laranja, laranja pra mim Quero laranja, laranja pra mim Então encontre uma fruta laranja E diga o nome dela pra mim A laranja é laranja Suquinho de laranja só pra você A gente adora suquinho de frutas Que todas as flores